Durante a coletiva, o prefeito e seus secretários fizeram uma análise e avaliação dos trabalhos desenvolvidos em Ibitura de Minas desde o início do ano. Um dos assuntos em destaque foi a vacinação contra a Covid-19. O município tem 70% da população já vacinada. Nós já temos um percentual de 72,30% de aplicações da primeira dose para a população adulta. Isso já é um dado bem considerável, muito considerável, visando o estado de Minas Gerais, que está ali nas casas, com 63% da aplicação da primeira dose. Então, graças a Deus, nosso trabalho nessa busca, nesse monitoramento, nesse trabalho das imunizações para a Covid-19 tem sido muito eficiente. E tem mostrado um grande aceite que nós temos 35% da população com esquema vacinal completo para a Covid-19. Durante a coletiva, o secretário de Saúde também falou sobre a situação epidemiológica e os casos de Covid-19. Ibitura tem a menor taxa de mortalidade por consequência da doença na região. Nós temos, então, um total de 573 casos confirmados da doença no nosso município. Quando eu falo de casos confirmados, eu sempre gosto de ressaltar que nós fomos. o último município da região confirmar o caso da doença. Nós tínhamos um trabalho muito efetivo de barreira sanitária, de monitoramento. Então, esse trabalho refletiu na confirmação do nosso primeiro caso. Desses 573 casos, nós temos 5 casos em tratamento domiciliar, um em tratamento hospitalar, 563 recuperados em 4 anos. Quando a gente fala de óculos também, a gente sente muito, porque são vidas, são famílias que sofrem com esse dado, que são registrados eternamente. São marcados nessas famílias, essas pessoas que passaram por essa doença e perderam o doente querido. E casos suspeitos, suspeitos e monitorados hoje, nós não temos nenhum paciente. Então, esse é um dado que nos alegra muito, que nos dá um pouco de esperança, mas também a gente não pode baixar a nossa guarda. Hoje, a Ibitura, ela tem uma das menores taxas de mortalidade da regional. Ainda de acordo com o secretário de saúde, as equipes de atenção básica foram avaliadas pelo programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde, deixando o Ibitura de Minas entre os 100 melhores municípios no país. A Ibitura foi selecionada na posição de 44º, no ranking dessas 100 melhores equipes. Então, isso nos alegra muito em saber, porque é onde o Ministério da Saúde avalia o nosso trabalho todo, não apenas Covid, porque esses indicadores são indicadores de saúde geral. Então, é um dado muito legal. Ibitura ganhou um selo de reconhecimento, é um selo de qualidade de atenção primária de saúde que o Ministério da Saúde expediu para o nosso município. Durante a coletiva, foi destacado ainda o serviço da promoção social, principalmente no período de pandemia. Nós temos que reinventar. E o que eu posso dizer é que tem sido realizado um trabalho bem bacana. É um trabalho remoto que a gente não deixou de atender as famílias. A gente vem se reinventando, a gente reúne a equipe. Eu estou aqui do lado com a Délica, responsável pelo selo de referência. E nós somos Porto 1, município de Porto 1. Também são atenção básica. E mais que eu posso dizer é que tem sido feito esse trabalho. Esse trabalho conjunto, um trabalho em equipe, que a gente tem pensado na população. Aquela questão daquelas pessoas que têm toda dificuldade. A gente tem realizado um trabalho em rede, com a saúde, com a educação. Então, nós temos um papel de um equipamento de trabalhar com as questões básicas aqui do município. Fora o acolhimento, que é a primeira missão de acolher todas as pessoas do município na questão da assistência social, nós trabalhamos também com os grupos de fortalecimento de tempos familiares. Pode ser também através de instituições, no serviço de convivência, com o grupo da minoridade. Mas, com essa palavra, nós temos que reivindicar muito os trabalhos remotos nesse período da pandemia. O que nos foi assim, nos agraçou muito, é de conhecer o local onde cada família vive o seu dia a dia. Com essa questão das crianças não irem para a escola, das famílias serem obrigadas a permanecer no mesmo espaço, nós temos condições melhores de estar nessa dinâmica familiar. Mais um tema da coletiva está ligado ao setor de obras. De acordo com o engenheiro da Prefeitura, mesmo durante a pandemia, os trabalhos continuaram. Conseguimos entregar algumas obras e estamos trabalhando para poder entregar mais. Nesse período, nós fizemos a ampliação da creche, que estava ficando pequeno, os alunos estavam desconfortáveis. A gente conseguiu fazer a ampliação. O mais importante é a adequação para a acessibilidade também, que vários prédios públicos a gente vê por aí que não conseguiram essa façanha, que o município está cada vez mais pensando nessa parte. Essa semana também finalizamos a ampliação da ESF, a sala das alunos. Vários trechos urbanos também a gente conseguiu fazer o encabeamento. Estradas rurais, estamos trabalhando em alguns trechos, fazendo uma aglomentação concreta, onde o acesso era muito difícil, favorecendo também a população rural. Então, o setor de obras tem trabalhado bastante. Podemos mostrar um pouquinho da nossa administração em pandemia e focando sempre a preocupação também em estar da nossa população. Tanto faz o setor de educação, saúde, setor de obras, sempre pensando no melhor meio para que possa oferecer um resultado melhor para a nossa população. Na educação, esse ano também nós adotamos o sistema apostilado, FTD, para conseguir melhorar o ensino da nossa rede de educação. Graças a Deus, o resultado está sendo satisfatório. Então, estamos trabalhando em todos os setores para a prefeitura oferecer o melhor serviço para a população. Estamos trabalhando nisso. Graças a Deus, o resultado está sendo satisfatório.